Oi, o vídeo de ASMR de hoje é um pouco diferente. Eu vou estar lendo uma música para você. A música de hoje se chama Céu Azul. Se você gostar desse vídeo e quiser ver outras músicas por aqui, me conta aqui embaixo. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa. Me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia para mexer sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia. Vamos viver e cantar. O que importa é a nossa alegria. O que importa é a nossa alegria. Vamos viver e cantar. Vadiar. Vadiar. O que importa é a nossa alegria. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa. Me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia. para beijar sua boca eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não pude fazer mais por nós eu estava errado e você não tem que me perdoar mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história e tudo tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar não importa qual seja o dia vamos viver vadiar o que importa é a nossa alegria vamos viver e cantar e cantar não importa qual seja o dia vamos viver vadiar o que importa é a nossa alegria tão natural tão natural quanto a luz do dia que a luz do dia que a luz do dia é a sua a luz é a sua a luz que a luz do dia